Foram pelo menos 22 mil fiscalizações da vigilância sanitária a frigoríficos e restaurantes de Teresina 81 delas após denúncias do Ministério Público Estadual Após as inspeções, três estabelecimentos foram autuados e respondem a processo administrativo sob acusação de venderem carnes clandestinas Os estabelecimentos que estão com processo administrativo é porque foi encontrado carne clandestina no local Então eles estão sofrendo processo administrativo porque tem um prazo que tem esse processo para correr A vigilância já faz essa fiscalização há muito tempo do serviço de inspeção das carnes de Teresina Tem uma equipe que trabalha, são duas equipes que trabalham diariamente nesse controle E outras equipes que fazem as fiscalizações em restaurantes e tudo também olha as condições dessa carne Se ela tem um selo de inspeção, que pode ser o SIM ou o CIFI aqui dentro de Teresina Os grandes supermercados já não tem mais essa carne sem inspeção E a gente alerta a população que quando ela for comprar, ela verificar se essa carne tem esse selo de inspeção Até o mês de outubro, a Vigilância Sanitária Municipal interditou seis estabelecimentos na capital O relatório faz uma síntese de todo o trabalho da vigilância durante esse período, até outubro E aqui estão colocadas as inspeções que foram feitas, a quantidade de licenças emitidas Estabelecimentos que tiveram algum tipo de atuação e ações derivadas, por exemplo, apreensões e multas Que são aplicadas em decorrência desses trabalhos Os fiscais encontraram condições de higiene precárias, além da estrutura física comprometida Geralmente são condições higiênicas insatisfatórias Todo o estabelecimento tem que ter as boas práticas de fabricação E essas boas práticas de fabricação incluem, além da estrutura, a higiene, as condições do manipulador E muitas vezes, para adequar essas condições das boas práticas, o estabelecimento tem que passar por modificações Então algumas foi de estrutura física, outras de condições higiênicas E aí E aí